Bom dia pessoal, 10h30, estou aqui mais uma vez para trazer para vocês o momento meimei do dia. Então, para quem não me conhece, é a primeira vez que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Paula e eu sou médium da Federação Espírita Menina e Zildinha. Com muito amor, com muita alegria e muito feliz por isso. E todos os dias, às 10h30 da manhã, eu trago sempre o momento meimei. Então, você que está em casa, que está assistindo, coloca lá, pega o celular, coloca no celular, 10h30, coloca o despertador para poder assistir aqui com a gente esse momento maravilhoso que é o momento da meimei. Igual a Ana está fazendo. Ana, te adoro, adoro ver você aqui assistindo. E um ótimo dia para você. E vamos aos recadinhos do dia, que precisamos sempre passar os recadinhos, preciso passar para vocês o amor da Menina e Zildinha para todos e quais as ferramentas que ela dá para a gente como solução do dia a dia. Então, vamos lá. Primeira ferramenta do dia, para quem já assiste já sabe. Vamos lá. A Federação Espírita Menina e Zildinha não está atendendo presencialmente neste momento por conta das medidas governamentais com referência à saúde. Então, você vai falar, mas eu vou ficar desamparado, ninguém vai me atender, não vou conversar. Não, pode conversar sim. Como que funciona a conversa? Vídeo chamada. Clélia, beijo. Vídeo chamada com o professor Valmir. A nossa amada Chiquinha está nos resgates no plano espiritual devido a essa situação que estamos passando pelo Covid-19. Então, ela deixou para a gente muito amorosamente esse acolhimento maravilhoso que é o professor Valmir atendendo, que atende com uma espiritualidade maravilhosa. Ele é uma pessoa incrível, de muita luz e que sempre quer muito bem a todos. Então, tudo que ele fala é para ajudar sempre, 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 sempre. O professor Valmir, ele é assim, ele faz de tudo que puder que tiver alcance dele para te ajudar. Então, não perca essa oportunidade. Vai, manda mensagem no 992046004 e tira suas dúvidas, dá uma olhada no nosso post, na nossa página, no Facebook e no Instagram sobre como fazer para conversar com o professor Valmir, contribuição, como é que faz, o que você tem que mandar de informação, que aí ele fala com você no domingo entre sete e meio-dia. Então, você vai ter que ficar atento aí ao celular, tem que mandar para você por videochamada e conversa com você. Então, é maravilhoso, aproveite. Agora, Dani, beijo. Que bom que você está assistindo. Outra coisinha, seguinte. Você que está passando lá nos benzimentos, lá na federação, ou você que sente no seu coração que você precisa, tem benzimento à distância. Dá uma olhada nos nossos posts. Tanto o Facebook quanto o Instagram está lá dizendo certinho como que você faz para pedir. E quem atende você é Santa Joana Dac. Ela com os seus anjos que vão lá e entregam na sua casa para você, com todo o amor, com todo o carinho, as bênçãos de nosso Senhor. Então, tudo aquilo que você vai pedir, tem os pedidinhos que você faz, Ela que te entrega esse amor, essas ferramentas, essas inspirações divinas. Ryoko, beijo! E, então, aproveite, olhe lá os nossos posts. 10 horas, tem o Evangelho com a professora Cláudia. Já está lá, dá uma olhada. Tem foto, tem vídeo. Dá uma olhada lá no nosso Face, no nosso Insta. E à noite, às 17 horas, eu espero todos, às 17, lá no Instagram da professora, que é Cláudia Zagato Fernandes. Zagato com dois T's e Fernandes com Z, para entrar ao vivo e conversar com ela. Então, vamos ao nosso momento Meimei do dia? Vamos à nossa mensagem? O livrinho de hoje é esse, Lindas Mensagens de Meimei. E a abertura dele caiu justamente na apresentação. E olha que apresentação linda. Acalanto. Melodias interpretadas por colibris. Bentivis e aves canoras para acalmar crianças e também a quem um dia já foi criança. Expressões como É assim que os olhos se realizam. Sejam tuas, alma querida, as mãos que acolhem e abençoam. Trazem a esperança de que a vida ainda pode ser vivida, mesmo sem a presença física do ente querido, e de que sonhar é preciso. Palavras que são verdadeiro consolo a almas sofridas, cujo objetivo é diminuir tristezas e somar com alegria o bom ânimo. São textos breves que trazem uma certa musicalidade poética, o que lhes confere singular beleza. A exemplo, este trecho para que quando se agradece a Deus, Pela terna mansão que nos destes como morada, a terra, e por abençoar-nos com o sorriso das estrelas, o raio suave do luar e a luz do sol. Dentre as mensagens consoladoras, Meimei traz outras que incentivam o trabalho de nossa renovação, e a não esquecermos de vivenciar quanto possível a lei do amor e da caridade, segundo os preceitos de Jesus. Servir, eis o verbo que ela nos solicita conjugar. Esse bondoso espírito nos presenteia em verso e em prosa, com pensamentos alusivos às datas comemorativas, como o dia das mães e Natal, sugerindo-nos recepcionar carinhosamente o aniversariante especial em nosso coração. Ao confortar os corações que choram pela pátria, de seus afetos para a pátria espiritual. Meimei explicita o ensinamento de Jesus, de que ninguém morre, tratando a morte como morte e vida. Suas descrições falam de moradas de luz, de onde ecoam vozes a afirmar que os amores vivem em outra dimensão, procurando fazer a sua parte, aguardando o momento em que poderão abraçar os que ficaram na terra. Por isso, pedem que vivamos em plenitude, multiplicando o amor e jamais agasalhando pensamentos que desvalorizem a vida. Quem fez essa apresentação é a Idê Oliveira Curvo, em São Bernardo, em julho de 2010. Ela que traz essa apresentação da Meimei. Então, se você não conhecia, não sabia como que era esse espírito Meimei, essa mentora maravilhosa, ela hoje se apresenta. E ela é isso. Palavras que acalmam, que confortam. A Meimei é sempre a boa palavra, independente da situação. Por isso que a Meimei trata de vida e de morte de uma forma tão tranquila. E pode ver, em vários textos dela, ela fala sobre a morte física. E nos ensina que a morte física é só mais uma passagem. Ganhamos um bilhete para a passagem aqui, para virmos à terra, passarmos pelas nossas provas, que na verdade são aprendizados, viemos colocar à prova aquilo que aprendemos no plano espiritual. E a morte nada mais é de que uma passagem de volta para a vida espiritual, para mais aprendizado. Então, temos que agradecer por esse planeta que temos, como ela fala, por essa mansão que temos. Porque é uma mansão com tudo que tem de bom. E nesse momento, que cada um está dentro de casa, está em seu isolamento, ou que está trabalhando, como você se apresenta. Você já se apresentou para Deus hoje? Já falou nosso Senhor? Vou falar eu, tá gente? Nosso Senhor, eu sou a Paula, sua filha, e falo de ti porque te amo, e porque creio em seu amor. Então, Senhor, que faça das minhas palavras, as suas, porque as suas palavras são palavras de amor. E só tu, Senhor, conhece o amor verdadeiro. Hoje, a Meimei veio se apresentar para nós, de uma forma linda e maravilhosa, que eu até me emociono um pouco, porque eu amo a Meimei. Então, a mensagem de hoje é, cada um se apresente a Deus, fale com Ele, fale dEle, creia no amor dEle, fale com todo o seu coração, abra o seu coração a Deus no dia de hoje, e se apresente a Ele, se apresente ao mundo, se apresente a você. Se você falar, mas eu não me conheço, olha no espelho e se apresenta. Eu sou essa pessoa, e eu sou boa, porque Deus me fez assim, boa. Então, hoje é com vocês. Hoje, a lição da Meimei, para cada um é, se apresente. Vai lá, faça a sua apresentação. Veja quem é você, de coração aberto. Não importa os erros, não importa os tropeços da vida, não importa as reclamações, olhe o seu bem, o bom que você tem dentro de você, aquilo que você tem de melhor, e se apresente a você, a Deus e ao mundo. E vá, siga em frente, e creia que isso aqui, é só, mas é só, uma viagem. Mas nessa viagem, você tem que fazer valer a pena, o ticket que ganhou de vinda. Então, aproveita. Deixa eu ver aqui. Aproveita esse momento. Essa é a mensagem de Meimei, de hoje. E você que está aí assistindo, aproveita, se apresenta aqui para a gente, fala quem você é, coloca aí em palavras, escreva, aproveite esse momento, coloque o seu melhor para fora, deixe todo mundo saber, quem é essa pessoa maravilhosa. Porque eu adoro ler, as mensagens que vocês escrevem, amo, porque vejo, tocar no coração de vocês, a mensagem da Meimei. Porque a mensagem é dela, é ela que traz, todos os dias, uma mensagem, linda e maravilhosa. Eu, apenas, entrego, a todos vocês, essa mensagem. E sou feliz, por ser essa entregadora, de mensagens. Que nosso Senhor, me deu essa possibilidade. Então, entregue você também, sua mensagem, coloca aí, escreve para a gente. Escreve para a Federação Espírita, Meninas e Odinha, aquilo que tocou o seu coração. E, estou vendo aqui as mensagens. E, bem, por hoje, fico aqui, fico por aqui com a mensagem da Meimei. Amanhã, eu tenho mais, 10h30, coloca lá no relógio, não espera, o aviso do Facebook, o aviso do Facebook, às vezes tem muita gente entrando junto, e aí demora um pouquinho para chegar, demora para você ver no celular, então coloca o despertador 10h30, e vem assistir a mensagem da Meimei. Vem aproveitar esse momento, com essa mentora maravilhosa, que é ela, cheia de amor, uma mãe incrível. Tati! Ai, Tati, tenha certeza, você tem muita proteção, para você e para eles. Nossa Senhora, não se, deixa assim, não deixa nenhum dos seus filhos, sem amparo. pode ter certeza, ela está te amparando, a você e aos seus filhos. Beijo, gente, obrigada por mais esse momento, adorei! Tati, Tati, Tati,